Olá, o meu nome é Agatha e esta é a leitura de Astrologia para o mês de Julho de 2016 para o signo de Leão. A Lua Nova vai acontecer a 4 de Julho a 12 graus e 54 minutos do signo de Caranguejo e depois a Lua Cheia. Vai acontecer a 19 de Julho a 27 graus do signo de Capricórnio. O que é que isto significa para si, Leão? No seu caso, Leão, a Lua Nova vai acontecer na casa 12. Portanto, isto pode ser uma altura em que você se dedique mais à introspecção, em que você decida estar sozinho ou sozinha, provavelmente a pensar sobre o passado. Pode ser também que tenha, isto é a casa 12, subconsciente, pode ser que tenha sonhos reveladores, sonhos muito interessantes. Pode ser que até, em alguns casos, tenha o sonho de um sonho com alguém da sua família que pode até já não estar entre os vivos. Ou assim, um sonho, sei lá, talvez alguém da sua família que já não está cá lhe diga qualquer coisa, lhe faça uma revelação através dos seus sonhos. Pode ser também a altura em que você passe algum tempo a ler diários antigos que pertenceram à sua família. Mas, o que é que pode ser mais? Isto também pode ser a altura em que há a revelação de um segredo que pode estar conectado com a família. Também pode ser algo relacionado com a saúde. Para alguns, não estou a dizer que é para todos, é para alguns, pode ser que haja aqui o descobrimento de algum tipo de problema de saúde conectado com os seios. Porquê? Porque é caranguejo, caranguejo está conectado com os seios. Portanto, pode ser que haja aqui a necessidade de fazer algum tipo de tratamento médico para resolver este assunto. Pode ser também que haja aqui também a necessidade de mudar a sua dieta alimentar, de abandonar algum tipo de vício para ajudar a este tratamento médico, para conseguir que a sua saúde, isto é para alguns, não é para todos, volte a estar bem, em que posso dizer, volte a estar bem. Portanto, há aqui a necessidade de abandonar velhos hábitos alimentares, talvez começar algum tipo de programa de exercício físico também, a necessidade de abandonar vícios, se fuma, se bebe, qualquer coisa assim deste género, também pode ser que haja aqui essa necessidade. Pode ser que, se realmente houver aqui um problema de saúde, pode ser que alguns sintam que não estão a ter o suporte que acham que precisam, a partir de uma pessoa com quem estão a ter uma relação romântica. Se está a ter uma relação romântica com alguém que é mais velho ou mais velha, se tiver algum tipo de problema de saúde, Deus queira que não, ok? Mas se estivesse, se calhar estava à espera de um determinado suporte a nível emocional e descobre que esse suporte a nível emocional não está lá. Não da maneira como você gostaria que estivesse. O outro disto também pode ser dedicar algum tempo ao voluntariado, à caridade, passar algum tempo, por exemplo, a fazer voluntariado nos hospitais, nas prisões, ou seja, com pessoas que precisam de ajuda. Eu diria também mais como é que está com crianças mais jovens, até com mães, de alguma maneira. Isto é a lua, a lua nova. Também pode ser que alguns decidam fazer algum tipo de terapia, a nível psicológico. Uma maneira menos positiva de ler é que a casa doce também é a casa dos inimigos secretos. Pode ser que haja a relação de que um inimigo secreto pertença à sua família. E você não estava nem fazia ideia. E essa pessoa pode ser muito religiosa, muito espiritual, ou essa pessoa pode ter problemas de algum tipo de vício também. Qualquer tipo de vício. Pode ser bebida, drogas, qualquer coisa desse tipo de chão. Eu estou a dar todos os exemplos de acordo com o mapa, ok? Porque eu não faço ideia. Depois, a lua cheia, a lua nova são inícios, novos começos. A lua cheia são culminações, portanto podem ser culminações ou podem ser fins. Depende de mapa para mapa, depende de pessoa para pessoa. No seu caso, leão, vai acontecer na casa 6. Portanto, pode ser que, se houver algum tipo de problema de saúde, pode ser que receba os exames por volta de 19 de juro, mais ou menos. recebe os exames, pode ser que... Eu não estou a dizer que o problema é ser muito grave, não estou a dizer nada disso. Pode ser uma coisa simples. O género tem um sinal no peito e a sua médica, o seu médico diz, ok, não, vamos mais a tirar esse sinal, porque não gosto desse sinal, não gosto que eu esteja aí. E vocês, por volta de 19 de julho, ou recebem os exames, pode estar tudo bem, ok? Ou decidem marcar, ou o médico ou a médica diz, ok, vou marcar a consulta para remover esse sinal, que não gosto desse sinal. Ou não tem que ser necessariamente algo assim, mal, uuuh, meu Deus, isto é uma lunação, não é? É um eclipse, ok? Vamos lá acalmar, ok? Ou seja, pode estar também a marcar por volta de 19 de julho, ou a receber exames médicos, ou já a formular com o seu médico ou com a sua médica planos para lidar com esta questão de saúde. Para outros, pode ser que estejam a começar um novo regime de exercícios alimentares, de exercício físico, ou seja, pode ser que por volta desta altura você já se inscreveu no novo ginásio e vai começar agora a fazer algum, seja do que for, a fazer algum determinado tipo de exercício físico, que o pode ajudar a lidar com algum tipo de, alguma questão a nível de saúde. Mais, também pode ser mudanças a nível alimentar, você muda o seu regime alimentar. Para outros, pode ser, por exemplo, fazer uma viagem ao estrangeiro, assim de repente, porque recebeu a notícia de que conseguiu um emprego no estrangeiro. Por exemplo, ele tem que viajar já, já, já. Para outros, ainda pode ser mesmo o fim de um trabalho, porque é a casa 6, ou seja, este trabalho acabou e lhe dá-da a notificação, acabou. E, se não for consigo, podem ser os seus colegas, pode ser os colegas, pode ser que um colega ou que vários colegas o contrato não lhe esteja renovado, ou perca um contrato, seja qual for, ou perca um emprego, seja qual for a razão. E pode ser algo que aconteça assim muito rapidamente. E também pode ser que alguns, de repente, tenham colegas que são estrangeiros. E pronto, penso que eu dei todas as possibilidades. Esta é, então, a leitura que eu tenho para si, Leão, para o mês de julho de 2016. Uma leitura muito geral, se quiser uma leitura privada, por favor, envia um e-mail para doniazada.com. Eu terei todo gosto em trabalhar consigo. É tudo. Bye, bye.